Em café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, fez um balanço do ano. O ministro defendeu a adoção de medidas estruturais que atendam de forma mais ampla os diversos setores da economia. Disse que o Brasil tem condições muito boas e forte capacidade de resistência a choques externos e que o desafio agora é criar condições para que as empresas sejam mais produtivas, paguem melhores salários e para que as pessoas possam tomar decisões mais tranquilamente. Já sobre a aprovação do orçamento da União, com meta de superávit fixada em 0,5% e também com a inclusão da CPMF entre as receitas previstas, Joaquim Levi disse que agora é importante que o Congresso Nacional seja coerente e aprove os recursos previstos para que o governo possa executar o orçamento da União. Joaquim Levi também comentou a reavaliação da economia brasileira feita esta semana pela Agência de Classificação de Risco, FIT. O ministro afirmou ser importante tomar todas as medidas para reverter as consequências da avaliação. Levi também disse que superando as incertezas políticas, a economia do país vai reagir muito bem. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto